A gente sabe, a vida não tá fácil. Mas eu tenho visto que as coisas aqui no Espírito Santo estão diferentes. Da janela do meu caminhão, dá pra ver. Nosso estado está encarando mesmo a crise. De frente, tem muita coisa boa sendo feita. A garotada tá tendo uma educação diferente. Passa o dia na escola viva. Olha eles aí. E eu fiquei sabendo que os jovens de bairros violentos estão tendo mais oportunidades com a ocupação social. Bom, né? Na estrada a gente percebe umas coisas que não vejo dentro de casa. Igual esses plantios de árvores. As barragens novas. Quando chove eu já penso. Agora a gente vai ter onde guardar água pra enfrentar essa seca. Tem um monte de obra importante sendo feita que dá pra ver que vai ajudar muito. Eu que rodo por aí, posso te dizer. Quando essa crise passar, o Espírito Santo vai sair na frente. É um tempo difícil? É. Mas eu sei que estamos construindo um presente e um futuro melhor pra gente. Tchau.